De volta com o TVC agora, neste quadro mais do que especial, A Casa é Sua. Eu gosto da Casa é Sua. Fica no momento pra gente dar uma descontraída, ficar de boa e ficar antenado em tudo que acontece. E por falar em A Casa é Sua, você já realizou aquele sonho que colocou no papel e é no finalzinho de 2022? Ainda não? Calma! E ainda dá tempo. Sabe que depois do A Casa é Sua de hoje, você realiza aí, não é mesmo? Sabe por quê? Quer entender? Confira. Estamos de volta com A Casa é Sua. Gente, olha só. Quando falamos em aposentados e pensionistas, adiantamento do FGTS, servidor municipal, estadual, federal, entre outros, automaticamente o seu cérebro pensa no quê? Empréstimo, né? Mas olha só, eu vou mais além. Eu já pensaria na realização de sonhos. Agora, você já imaginou realizar o seu sonho com a fatura da sua conta de energia? É sobre esse assunto que eu converso com ela, Janaína Souza, ela que é executiva de vendas lá da Real Acessoria e vai tirar todas as nossas dúvidas nesse final de ano de 2023. Janaína, seja muito bem-vindo à casa sua. Obrigada. Deixa eu te perguntar, né? Quanto tempo a Real Acessoria vem realizando sonhos? Há mais de 12 anos estamos aí no mercado. 12 anos. Aqui em Três Lagoas. Aqui em Três Lagoas. Que bacana, gente. 12 anos é uma vida, né? É um tempo bom. Ó, deixa eu te perguntar. Quando as pessoas chegam lá na Real, quais são os três motivos, os três principais sonhos para elas quererem fazer o empréstimo? A procura maior é compra da casa, quitação de alguma dívida, né? SPC e Serasa. A maioria quer comprar seu carro, né? A maioria procura esses objetivos. Olha, gente, isso é muito importante, né? Um carro hoje em Três Lagoas já é uma necessidade. Sair do aluguel acho que é o sonho de muita gente. Sim, ter a casa própria. Ter a casa própria, exatamente. Que bacana. Quem pode fazer o empréstimo hoje? Hoje, aposentado e pensionista do INSS, é para o órgão federal, estadual, a gente também consegue fazer esse atendimento. Atendemos também FGTS, cliente trabalha em carteira assinada, consegue fazer antecipação do FGTS também. Olha que bacana. É muito burocrático? Não. RG, CPF, comprovante de endereço, já faz a simulação 100% digital e direto no conforto da sua casa. De casa eu consigo? Gente, olha, isso precisa nem sair nesse sol de Três Lagoas. 100% digital. Que bacana. E demora? Não. É que... Para sair, vou lá, quero fazer com o meu FGTS. Demora para mim ter o dinheiro na conta? Questão de 40 a meia hora o valor já está disponível na sua conta. Olha, isso com o FGTS? Com o FGTS. Aí cada órgão é diferente. Tem órgão que demora em 24 horas, 48 horas, aí depende do órgão mesmo. Do órgão, certo. E como que funciona esse pagamento com a fatura de energia? Aí a fatura de energia, o cliente tem que ir, não pode ter atraso, não pode ter parcelamento, para simulação RG, CPF, comprovante de endereço. Gente, quando eu vi isso eu falei, meu Deus, que bacana. E a aprovação também é imediato. Imediato. Olha, gente, se você não sabia dessa novidade, real assessoria, tá? Porque, olha, eu fiquei assim, indignada, porque eu não sabia dessa informação, que bacana. Até porque hoje também ninguém fica sem energia, né? Não, não fica. E olha, o limite, o limite do crédito, ele varia de acordo com a forma de pagamento? Varia dependendo da renda do cliente, e é de cada órgão. INSS, Estado, aí varia dependendo da renda do cliente. Certo. Então, também, né, igual eu perguntei sobre a burocracia, o limite também depende de cada órgão. Depende disso, depende de cada órgão. Certo. Ô, Genaína, e qual o tempo máximo, né, que vocês disponibilizam para o pagamento? É a mesma coisa, depende do órgão. Então, é, igual eu falei, tem órgão que é imediato, a gente já digita, o cliente está dentro da loja, o pagamento já cai na conta. É muito rápido. Agora, por exemplo, aposentado e pensionista, demora muito, um pouco mais? Não, é assim, a gente digitou, vai todo para análise, tem uma análise, né, e em torno de 24 horas o valor já está disponível na conta do cliente. Certo. E se eu não sou nenhuma dessas pessoas que você falou? Por exemplo, eu não trabalho, né, na prefeitura também? Prefeitura, conseguimos atender também. Federal, se eu não sou, eu consigo fazer? Consegue, a gente trabalha com o Banco Crefaz, que é empréstimo pessoal. Ah, entendi, isso que eu queria saber, empréstimo pessoal. É empréstimo pessoal. Perfeito. Agora, me fala uma coisa, sem mentira. E as taxas? A taxa, a gente tem bastante flexibilidade com os bancos, né, a gente tem 12 anos de mercado, então assim, a gente tem muita flexibilidade com os bancos, a gente trabalha com vários bancos, então a gente consegue cobrir muita oferta, muito difícil o cliente chegar lá na loja com oferta e a gente não conseguir cobrir. Dependendo, por exemplo, o cliente já tem uma conta, vamos supor, no Banco do Brasil, aí você dá, né, prioridade para esse banco. Sim, aí eles chegam lá na loja e falam, ó, Janela, eu fiz uma cotação em tal lugar, você consegue cobrir? A gente consegue, é muito difícil a gente não conseguir cobrir. Que bacana. E as taxas variam também de órgão para órgão? Não, é a partir, a gente tem taxa em torno de 1,40, 1,50, 1,80, a gente tem bastante flexibilidade com os bancos. Bem acessível, né? E olha, empréstimo para negativados, é real? É real, sim. Para o aposentado, pensionista, do INSS, a gente consegue fazer, sim. Por quê? Pode estar negativado e ele consegue fazer o consignado. Olha, porque a gente pensa, ai, né, tô com o nome sujo, tô devendo, tô conseguindo pagar, eu queria fazer um empréstimo para tirar, né, para limpar o meu nome. E a gente fica, será que vai dar certo? Será que não vai? Dá certo. Que bacana. Dá certo, sim. Olha, muitas dúvidas por aqui, viu? Janaina, qual é o endereço? Como que a gente fala com vocês? Passa todos os contatos. Hoje a gente está localizado ali na rua Eumano Soares, o número 222, é ao lado da lotérica. Aí o telefone para contato é 35210892, é o WhatsApp também. Olha, gente, então ao final do ano está chegando, aquele sonho que ainda está no papel, você fala, ai, não vai dar tempo, né, de realizar esse ano. Passa lá na Real Assessoria, conversa com a Janaina, com todo mundo que vai estar lá, tira suas dúvidas, né, porque quem sabe, quem sabe, esse sonho não realiza, se realiza. Assim, realiza sim. Ó, um beijo para vocês, mais uma vez, muito obrigada, viu, Janaina, e nós voltamos aos estúdios.